B.J. Cristiano Alves Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Vai aqui pra frente, vai aqui pra frente Vai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, 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 vai Fica essa banda no chão Vai, 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 bate essa banda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, 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 bate essa banda no chão Vai, 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 fica essa banda no chão Vai, vai, bate essa banda no chão Essa é nova do gibi pra tu ver como que é bom Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Vai aqui pra frente, vai aqui pra frente Vai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, 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 bate essa banda no chão Vai, 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 fica essa banda no chão Vai, vai, bate essa banda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, 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 bate essa banda no chão Vai, 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 fica essa banda no chão Vai, vai, bate essa banda no chão Essa é nova do gibi pra tu ver como que é bom Vai, vai, vai Vai, 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 vai Obrigado.